Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Bem gente, dia 20, né, foi dia do amigo, então hoje eu vou gravar uma slime, vai ser a slime dos amigos, ok gente? E também a slime de quem está aniversariando durante esse mês de julho, né? Quem já fez aniversário, quem está fazendo e quem ainda vai fazer nesse mês de julho, né? Tem muita gente aí pedindo, é, eu fiz aniversário, mandam parabéns pra mim, então é muita gente, então eu não consigo anotar todos que pedem pra dar os parabéns, Diário da Laís, Canal da Bibi, a Raíssa pede um abraço, a Emily, Daiane Souza também pede um beijo, são essas pessoas, né, fazendo aniversário, meus parabéns, viu? E, então é a live dos amigos e dos aniversariantes, tá? Live não, é a slime, né? Dos amigos e dos aniversariantes, tá gente? Vamos lá então, vamos fazer a... Vamos fazer a... A slime, né? Dos amigos e dos aniversariantes, vamos colocar aqui a cola, estamos colocando aqui... Mais um pouco... Pronto, gente, tá bom, né? Agora, rapidinho, também, já vamos colocar a espuma de barbear, né? Vamos fazer rapidinho, pro vídeo não ficar muito comprido, né? Mais um pouquinho... A slime dos aniversariantes, tá gente? Agora, ó, nós temos aqui isopor amarelo, muita gente pede pra colocar isopor, né? Então, atendendo aos pedidos de alguns, eu já vou colocar, tô colocando também isopor, né? Amarelo... Amarelo... Prontinho, gente... Agora, vamos dar uma mexida, né? Dá uma mexidinha... Isopor amarelo... Eu tenho várias cores de isopor, rosa, verde, azul... Prontinho, já dei uma mexida boa aqui... Agora, vamos colocar o quê? Um pouquinho de pasta de dente, né? Prontinho, também já coloquei a pasta de dente... Agora, vamos dar mais uma mexidinha aqui... Agora, vamos dar mais uma mexidinha aqui... Agora, vamos colocar o quê, gente? É... Um pouquinho de... Bicarbonato... Prontinho... Prontinho... Agora, vamos colocar aqui, ó... É... Agora, vamos colocar o ativador, né? Pronto, gente... Pronto... 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 Depois entramos aqui o ativador... Mais um pouquinho de ativador... Pronto... a gente espera um pouquinho aí que eu esqueci mais um ingrediente lá para colocar, tá espera um pouquinho aí opa pronto, voltei esse aqui é o concentrado que é muito bom também para ativar a slime pronto continuar mexendo desculpa gente eu ter saído né, porque você sabe né quando é um vídeo assim sem edição, sem nada é, acontece né porque eu, dificilmente eu edito meus vídeos né, que eu não sei editar e quem edita meu vídeo é uma pessoa e pediu para que eu ajude que iria me ajudar né, aí eu aceitei né mas ela mora longe e eu tenho que mandar o vídeo para ela ela edita depois devolve para mim então fica meio complicado tá gente mexendo sempre mais um pouquinho aí aí prontinho aí agora acho que vai dar o ponto certo que vai dar o ponto certo e aí deixa eu medir um pouquinho slime, slime dos amigos e dos aniversariantes também né, uma slime, agora vamos colocar aqui um pouquinho de corante, né, corante prontinho aí, coloquei aqui o corante olha gente, já tá dando ponto o slime já está dando ponto olha, já está dando ponto vou levar um pouquinho aqui aí prontinho gente, já está pronta a slime, tá, já está prontinho a slime ó, a prontinho, a slime tá aqui ó ok aqui ó é demorado fazer uma slime, demora um pouquinho né, ó, mas ela fica boa ó, tá vendo ó, ó que legal ó ficou linda né, ó, aí você pode fazer cocôzinho, pode puxar né é que não dá para puxar porque a mesa está forrada com plástico e ela não segura lá e não dá para fazer aquela ó, aquela cortininha né, linda que a gente faz ó, puxando ela assim, então, nessa mesa aqui não dá ó, que ela não gruda aqui no plástico, ó, ela tem que grudar lá para você poder puxar assim para cima, entendeu ó, você pode fazer ó, você pode fazer o cocôzinho assim, enrolar assim, pode brincar de todas, todas as formas e maneiras tá gente, muito obrigado essa aqui é a slime de vocês, tá, aniversariante do mês e todos meus amigos ok, um abraço a todos e é isso aí, fica com Deus e até o próximo vídeo, tá gente vamos colocar aqui, depois eu vou colocar no potinho tá depois eu vou colocar no potinho guardar ela tá gente, muito obrigado, um abração a todos e fique com Deus e fui tchau gente